Fala pessoal da Ampscience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Musculação 360, onde o intuito é discutir artigos científicos para melhorar a nossa prática profissional. Então vamos continuar naquela pegada sobre eletroestimulação, sobre exercícios, que eu acho um tema muito interessante, até porque a gente precisa discutir realmente o que tem aí na ciência, tanto na parte mais antiga, na parte mais clássica da literatura, quanto na parte mais atual, o que a gente tem de modificação, se é que existe, e como a gente pode melhorar e aprimorar a nossa prática profissional. Pessoal, vamos falar sobre exercícios para bíceps, que tal? Excelente, bíceps braquial, uma musculatura muito importante que tem que ser trabalhada no treinamento de força, independentemente se é homem, se é mulher, se é idoso, se é adolescente, tanto faz. É uma musculatura muito importante que a gente utiliza o tempo todo no nosso dia a dia. Bom, para poder entrar na discussão do artigo científico, eu vou analisar outros artigos científicos, ok? Não vou analisar somente esse aqui, por isso que eu vou fazer aqui uma introdução, então os vídeos na sequência vocês vão ver que são vídeos que vão necessitar dessa parte mais introdutória, mas tranquilo, depois a gente vai secando os próximos artigos científicos. Eu já vou entrar direto no artigo, beleza? Aqui não, aqui eu vou fazer uma introdução, depois eu entro no artigo. A partir dos próximos vídeos aí é artigo direto, porque vocês já viram essa parte mais introdutória, beleza? Vamos observar aqui o que a literatura diz sobre o exercício flexão de cotovelo, né? O rosca bíceps, bíceps barra, enfim, não interessa a nomenclatura agora, o que a gente precisa observar de forma técnica e também, claro, de forma biomecânica, que existe uma flexão de cotovelo. Pronto, com neutralidade de ombro, flexão de cotovelo. Então, o que a literatura diz de forma clássica, né? Lá nos livros e também nas décadas passadas, olha só. Fique em pé com os pés afastados e paralelos aos ombros, os joelhos um pouco flexionados e a pélvica ligeiramente encaixada. Segure a barra com as mãos alinhadas aos ombros, as palmas das mãos voltadas para cima, pegada supinada e os cotovelos junto ao corpo. Então, olha só, classicamente falando, nós temos a flexão de cotovelo com a mão voltada para cima, né? Imposição de súplica, aí dá para lembrar, supinada, porque nós também temos a pegada neutra e também a pegada pronada. Flexão de cotovelo com a mão neutra, flexão de cotovelo com a mão pronada. Eu vou trazer artigos que vão analisar isso, é por isso que eu já estou mostrando para vocês essa parte mais introdutória. A gente tem basicamente também, né? Uma sugestão em que as mãos, elas estejam afastadas ao máximo na largura dos ombros, no máximo. Então, pode ser um pouquinho mais para dentro? Pode, pode ser, sem problema nenhum. Tem que ver a questão de conforto do punho, né? O punho firme também, aquele punho, que até pode ter uma leve flexão, mas não exagerada, para evitar que esse punho se estenda ao longo da execução das repetições, independentemente da quantidade que for. Isso acontece muito com essa flexão de cotovelo com a mão para baixo, né? Ou seja, com a mão pronada. A gente vai ver isso ao longo dos próximos vídeos. Vamos mais? Olha só, leve a barra para cima e em direção ao tórax, mantendo a parte superior dos braços em posição fixa. Após uma rápida pausa no ponto mais alto do movimento, devolva lentamente a barra, posição inicial e repita o movimento. Vamos lá, essas duas frases aqui, elas podem ser questionadas, né? O que a gente tem na literatura mais antiga. Por exemplo, ó, leve a barra para cima em direção ao tórax. Beleza, claro, né? Para fazer a flexão do cotovelo. Só que a parte superior dos braços braços em posição fixa, hoje nós temos estudos mostrando aí a diferença com essa parte superior do braço, né? Ou seja, com deltóide em flexão. Nós temos artigos aí, principalmente do Coratela, né? Eu vou trazer, inclusive, esse artigo para vocês aqui, para a gente discutir, que é um artigo recente, inclusive. Não tem nem dois anos esse artigo. Mostrando aí a flexão de cotovelo com essa flexão de deltóide também em movimento. A gente vai ver isso, né? Se interfere ou não na ativação do bíceps braquial. E aqui também, ó, após uma rápida pausa, né? Essa rápida pausa pode prejudicar a tensão muscular. Então, na verdade, essa rápida pausa aqui, ela é bastante questionada, né? Na verdade, o movimento tem que ser fluído, né? Tem que ser fluído, vai e volta, vai e volta, para que a gente consiga realmente ter uma maior ativação. Bom, em relação aos músculos acionados, né? Primariamente, bíceps braquial. Secundariamente, deltóide anterior, braquial e o bráquio radial. Só que a gente pode modificar essas ações primárias dependendo da posição da mão, da famosa, entre aspas, pegada, né? Se as mãos estarão para dentro ou estarão para baixo. E aí sim, nós podemos ter uma diferença nessa ativação. Será? Bom, eu vou trazer a literatura clássica para vocês e depois nós vamos discutir isso com a literatura mais contemporânea. Por exemplo, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí, com suporte da literatura de Ramsey, de Evans, de Williams e seus colegas, enfim. Mas a gente tem essa imagem no livro de Lima e Pinto 2006. Olha só, 2006. Eu tenho um bom tempo aí, né? Lá em meados dos anos 2000. Só que, claro, a gente pode trabalhar isso também para um contexto mais atual. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente tem uma maior ativação do bíceps braquial com a mão voltada para cima, com as mãos supinadas. Isso não quer dizer que o bráquio radial não vai ser ativado. Não é isso, tá? Muito pelo contrário. Tá bem ativado aqui, ó. Só que ele tá ali em torno de 30% menos ativado do que o bíceps braquial quando as mãos estão voltadas para cima, em posição supinada. Agora, quando a gente tem aqui a mão para dentro, né? Pegada neutra, uma maior ativação do bráquio radial. Igualmente, aqui na posição supinada, isso não quer dizer que o bíceps braquial não está trabalhando. Também está. Só que parece aqui, ó, que trocou, né? Ó, trocou a ativação. O bíceps braquial fica com 30% a menos aí. É um terço, né? Aproximadamente, de ativação comparado ao bráquio radial. E com a mão para baixo, ou seja, em posição pronada, a gente também tem uma maior ativação do bráquio radial, no sentido de comparar com o bíceps braquial, né? Porque se você pegar aqui a atividade eletromiográfica, olha só, 4,8 milivolts. Eu sei que tá pequenininho aí, tudo bem, mas eu falo aqui pra vocês, tá? 4,8 milivolts. Ele tá menos do que na posição neutra. Porém, proporcionalmente falando, ele está quase o dobro do bíceps braquial comparado aqui, né? Então, ele tá menos ativado de forma absoluta, só que em termos proporcionais comparado ao bíceps braquial, a pegada para baixo, com a mão pronada, né? Ativa mais o bráquio radial. Bom, pra gente poder discutir isso, eu trago um importante artigo publicado por Marco Linn e seus colegas no ano de 2018. Tem importantes pesquisadores aí que publicam bastante na área do treinamento de força. Vamos ver essa questão das diferenças eletromiográficas na atividade de bíceps braquial e braquio radial em 3 variações, ó, em 3 variações de bíceps, de 3 exercícios distintos. Bem interessante esse artigo, tenho certeza que você vai gostar. Participaram do estudo 12 homens treinados há pelo menos 3 anos, que treinavam no mínimo 3 vezes por semana com experiência nos exercícios avaliados, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque não adianta você ter experiência em fazer um determinado exercício e no outro não. Então, pode ser um viés, por exemplo, né? Se o indivíduo tá acostumado sempre a fazer bíceps com barra, bíceps com halter, quando ele vai fazer um bíceps polia, isso pode prejudicar a análise, porque não tá acostumado a fazer aquele exercício, né? Que é a questão do princípio da variabilidade. Isso é muito importante dentro da área da musculação. Então, quando você muda os exercícios, você vai mudar, por exemplo, a resposta do músculo. Independentemente se o indivíduo já tem 10, 15 anos de treinamento, mudou o estímulo, o músculo vai responder àquela mudança. Vamos lá. Todos os participantes foram devidamente instruídos quanto à correta execução do movimento, né? Então, passaram aí por todo um crivo técnico em relação aos exercícios. Vamos ver o seguinte, olha só a historinha do artigo científico, né? Como é que foi essa condução metodológica. Na primeira sessão, os participantes fizeram a estimativa de 1RM nos 3 exercícios avaliados, que foram quais? Bíceps com halteres, bíceps barra reta e bíceps barra EZ, também chamado bíceps barra W, né? Depende aí da configuração da barra que você tem disponível para treinar seus alunos. Eles descansaram durante uma semana e aí foram fazer o quê? Os processos de avaliação da estimulação dos músculos bíceps braquial e braqui radial nos diferentes exercícios. Fizeram aquecimento com halteres, 12 repetições a 40% dessa estimativa que foi feita uma semana antes. Descansaram 4 minutos, fizeram aqui o bíceps barra com 10 repetições a 65% de 1RM, bem próximo do que a gente usa na prática, né? Em alguns momentos a gente usa aí 10 repetições com 65% de 1RM. Descansaram 4 minutos, fizeram a barra EZ, também 10 repetições a 65% de 1RM. Descansaram mais 4 minutos e fizeram bíceps com halteres. Aqui eles colocaram nessa ordem, mas nem todos os participantes fizeram nessa ordem. Eles foram sorteados, ou seja, teve homem que fez primeiro o halter, depois fez a barra, depois fez barra EZ, teve homem que começou com a barra reta, depois foi para halteres, depois foi para barra EZ e assim por diante. Foi sorteado a execução dos três tipos de movimento, sempre com 4 minutos de descanso, para que esses praticantes pudessem se recuperar totalmente, principalmente quando a gente fala de ATP-CP, né pessoal? Para realmente ver aí as corretas estimulações nos músculos. Velocidade da ação muscular padronizaram para 3 segundos. 3 segundos, totalizando concêntrica e excêntrica, foi o que os autores propuseram nesse estudo aqui. Agora vamos avaliar os resultados, coisa boa, né? Coisa boa, ver resultados do estudo científico. Vamos começar aqui com amplitude de movimento do cotovelo. Isso é muito importante a gente analisar, né pessoal? O que essa informação aqui está mostrando para a gente? Amplitude de movimento, dentro do cotovelo nos três tipos de exercícios analisados. Aqui BC, que é o bíceps curl, que é a barra, barra reta, barra EZ e aqui o dumbbell, né? Que são os halteres, certo? Os autores até trazem essas informações em relação à amplitude de movimento. Na média, o bíceps barra reta teve uma angulação de 117 graus, na média, tá? Barra EZ, 119 graus, ou seja, de flexão de cotovelo. E os halteres permitiram aí uma amplitude de movimento na média de 123 graus de flexão de cotovelo. E isso foi estatisticamente significativo, como você pode observar por esse asterisco aqui, mostrando que eu consigo uma maior amplitude de movimento do cotovelo, da flexão do cotovelo, com halteres comparado ao bíceps barra reta. É isso que essa informação está trazendo aqui. Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui o movimento completo e analisar a estimulação, a atividade eletromiográfica nos diferentes exercícios, nos diferentes músculos. No movimento completo a gente consegue ver o quê? Que o bíceps braquial foi mais ativado na barra EZ, tá certo? A gente consegue ver aqui, a mediazinha está maior do que os outros dois, só porque a barra EZ não foi superior à barra reta, mas foi superior aos halteres. Então, a gente pode dizer aqui que em termos estatísticos, o bíceps com halteres foi o menos ativado em termos de bíceps braquial comparado à barra EZ, tá certo? Comparado à barra EZ com a barra reta, não teve diferença estatística. Já para o bráquio radial, a gente vê que novamente a barra EZ ganha dos halteres, porém não ganha da barra reta. Então, aqui a gente consegue ver o quê? Movimento completo, eletroestimulação, atividade eletromiográfica de bíceps braquial e braquio radial é barras e não halteres. Essa aqui é a conclusão que a gente pode atirar de forma mais sucinta. Isso quer dizer que o bíceps braquial e o braquio radial não foi ativado no bíceps com halteres? Não, pessoal, não é isso. Muito pelo contrário, eles foram ativados. Está vendo aqui? A atividade eletromiográfica está aqui. Só que o bíceps com halteres foi inferior ao bíceps barra reta e barra EZ, de forma estatística. Vamos ver agora na fase concêntrica do movimento. Aqui foi o movimento completo, tá? Aqui na fase concêntrica, vamos lá, olha só. Na fase concêntrica do movimento, para o bíceps braquial não teve diferença. Não teve diferença. Então, na fase de subida, na fase de flexão do cotovelo, propriamente dita, de fato, na fase concêntrica, bíceps braquial, tanto faz. Ser barra reta, ser barra EZ ou ser halteres. Os três estimulam da mesma forma. O que pega é para o braquio radial. Então, na hora que está acontecendo a flexão, propriamente dita, ou seja, as mãos em direção ao tórax, na fase de subida, o braquio radial é mais ativado no exercício bíceps barra EZ, estatisticamente superior ao bíceps com halteres. E o bíceps barra reta também superior ao bíceps com halteres na fase concêntrica para o braquio radial. Então, ativação de braquio radial também são os exercícios com barra. Para bíceps braquial, tanto faz na fase concêntrica. Vamos ver a fase excêntrica agora, ou seja, a fase de descida do movimento, na extensão do cotovelo, quando as mãos estão se afastando do peito. Olha só, bíceps braquial, barra EZ de novo ganha, estatisticamente superior aos halteres, e a barra reta também é superior aos halteres. Então, também, fase excêntrica agora sim, bíceps destacando nos exercícios com barra. E para braquio radial, nós tivemos diferença apenas da barra EZ para o bíceps com halteres. Barra reta também não teve grandes diferenças estatísticas assim. O que a gente pode concluir aqui, então, com essas imagens e também já concluindo o estudo científico? Porque no próximo vídeo eu vou continuar discutindo ativação de bíceps e de braquio radial com outros estudos científicos. Se você quer uma maior ativação de bíceps braquial e braquio radial, levando em consideração o movimento completo, são as barras. Fase concêntrica, bíceps braquial, tanto faz, mas para o braquio radial, barra também. Fase excêntrica, aí nós temos diferença. Barras ganham tanto para ativação de bíceps braquial quanto para braquio radial. Ou seja, estimulação de bíceps braquial e braquio radial são exercícios com barra. Pronto. Significa dizer, então, que bíceps com halteres não ativa esses músculos? Não, só que eles ativam menos do que as barras. Agora, amplitude de movimento, se você quer trabalhar mais amplitude do movimento, trabalhando qualidade do movimento, é halteres. Isso significa dizer, então, que eventualmente você pode trabalhar com um ou outro, ou até mesmo com os dois no mesmo treino, para que o indivíduo tenha maior estimulação, que pode levar à hipertrofia e à força, e também prescrever com halteres para que o aluno tenha maior amplitude do movimento, uma vez que esse estudo mostrou que o bíceps com halteres tem maior amplitude de movimento, eu consigo fazer um movimento mais amplo. Isso pode trazer também, claro, uma maior qualidade em termos de musculatura. Beleza? Então, paramos por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre bíceps braquial, só que com outros estudos científicos. Vamos ver outros olhares de outras pesquisas com outras propostas metodológicas. Beleza? Esse artigo está no material dessa aula e também lá na pasta da comunidade dos artigos de musculação. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, te encontro daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!